Ao toque de 5 segundos, ofrecimento, Quicker Games, o YouTube mais famoso do Brasil. Coca-Cola, refresca até o dedo do pé. Guaraná Antártica, é a que refresca o pensamento, o pesadelo todos. Vivo, viver sem medo. Tim, correndo nas fronteiras. E por fim, Sanduíche Sanduba, é o sanduíche que parece Sanduba. Vamos lá, galera. Todo mundo flodando o Nick do Roblox. Todo mundo flodando o Nick do Roblox. A skin mais criativa ganha Robux, tá bom? Não é a skin mais bonita, e sim a skin mais criativa, galera. Todo mundo pode participar. Vamos lá, vai flodando o Nick do Roblox. Começando pelo... Vamos começar aqui. Ai, cacaio. Tá bugado o meu bagulho aqui. Vamos lá, começando pelo Edgar. Vamos começar pelo Edgar, vamos ver a skin dele. É que ele não escreveu nada no sobre. Nota 10 bonito, ó, que lindo. Já foi pro top 10. Vamos ver o Frost. Vamos ver a skin do Frost. Vamos ver o Frostzinho. A skin mais criativa ganha Robux. Vai flodando. Pode flodar à vontade, galera. Não tem problema. E de quem eu ver, é só aguardar. Espera aí. Logo, logo vai ser o veredito de quem que vai ganhar. Ó, bonito. Nota 10 bonito. Vamos ver a clarinha, meu bem. Não me bate. Vamos ver a clarinha. Aurora. Salsicha Aurora. Luana. Nota 10 bonito. Muito bonito a skin dela também. Vamos ver o do Tiagão. Tiago, barriga de rato. Você sabia que o Billy, ele é... 2, 3. Salve, quick. Amo Among Us, gamer. Ó. Salve, quick. Ó, galera. Pode escrever um sobre que eu leio. Ó, nota 10 bonito. Muito top também. Vamos ver o do Zovito. Plankton. Vamos ver o Plankton. Coquinho, coala. Coquinho, coala. Sou loiro, fi. Chorem. Louro. Ó, nota 10 bonito. Vamos ver o do Gustavão. Vamos ver o do Gustavão. Vamos ver o do Gustavão. Solteiro, chama no PV, Ratazanas. Olha lá o Billy, o Gustavão tá chamando o centro do PV, ó. Sou solteiro. Chama no PV, Ratazanas. Tá 10 bonito. Vamos ver da Mirela. Vamos ver a skin da Mirela agora. Agora. Faço doações de robôs através do sorteio. A Florentina do Cabral. E Miguelzinho. Ó, nota 10 bonito. Muito bonito. Vamos ver do Vitória. Vitória agora. Vamos ver a skin da Vitória. Vamos ver a skin da Vitória, gente. Ó, da Vitória. Nota 10 bonito também. Muito top, ó. Bonito. Ó, chiquérrimo. Vamos ver do Agê Eduardo. Olha ele, Eduardo! Pega ele, Eduardo! Agê Eduardo. Alê ele, Eduardo! Você viu minha conta? Virou meu amigo? Ou não sempre saiba que você é bonito? Ó, nota 10 bonito. Vamos ver do Vedita. Vamos ver do Veditão. Tô vendo esse skin. Galera, de quem eu não vi ainda, aguarde que eu vou ver. Vai flodando aqui do Roblox. E de quem eu já vi, é só aguardar aí, galerinha, que já já vai ter um sorteio pra vocês. Ó, esse Vedita aqui, não vai. Tá errado esse Vedita. Agora foi. Ó, tá 10 bonito, galera. Ó, galera, ó. Falta 5 likes aí. Não esquece o likezinho, não, galerinha. Eu vejo a skin de vocês, vocês não esquecem o like. Gato life. Ó o gato life. Me dá Roblox, por favor. Você pode me dar? Não veio a Madalena ainda hoje. Ó, tá 10 bonito. Madalena deve estar namorando essa hora. E, Juliana, seja bem-vinda. Vamos ver do Pedro Brox. Vamos ver do Pedrox. Obrigado, Juliana. Ó o do Pedrão, velho. Ó o do Pedrão, velho. Do Pedrão. Galera, pode escrever algum sobre pequeno aí que eu leio. Ó o do Pedrão. Não tá 10 bonito. Pedrópolis. Vamos ver da Elane. Ó, nota 10 bonito. Vamos ver o da Mai. Vamos ver o da Mai. Vamos ver o da Maizinha. Ó, que bonito da Mai. Ai, Mai. Nota 10 bonito. Nota 10 bonito. Vamos ver do Frost. Vamos ver do Frost. Ó o do Frost, mano. Frost. Frost. Nota 10 bonito. Vamos ver do... 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 Venozinho. Nota 10 bonito, cara. Ó o do Venozinho. Que isso, querido. Do Venozinho. Zica do bagulho. Nota 10 no momento. Ó, nota 10 do Venozinho. Nota 10, velho. Vamos ver o próximo. Vamos ver o da Mimi. Vamos ver o da Mimi agora. Mimi, barriga de porco. Perebinha. Vamos ver a Perebinha. Ué, perebão. Mandraque. Ó, Brinca. Nota 10 bonito. Mimi, mimezinha. Zica do frango. Vamos ver do Pietro. Pietro Santos HD. Pietro Santos HD. A hora, vocês que... Mimezinha. Confissões do... Ó o César Pietro. Eu sou o César Pietro. Bem-vindo ao canal. Inscreva-se no meu canal. Quem ainda não é inscrito, deixa o like. Ó, Nota 10 bonito. Bonitópolis. Vamos ver o da Muzinha. Vamos ver a Muzinha. A Mubilete. Mulher do Homem-Aranha aqui. O Homem-Aranha subiu pela parede. Ó, Nota 10 bonito. Veio a chuva forte e a derrubou. Galera que vai chegando na esquerda. Falou, dá o nick do Roblox que eu tô vendo. A skin mais criativa é ganhar Robux. Xenobar. Ó, Nota 10 bonito. Cara, musculosão. Pig. Vamos ver o do Pig agora. Vamos ver o do Pig. Pig, 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 Pig. Pig, 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 Pig. Rafael Nadal. Nota 10 bonito, hein? Tá com a preda. Ó, Nota 10 bonito. Pig, 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 Pig. Galera, quem não entrou no grupo ainda, entre, hein? Vamos ver o do Ravik. 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 Bora! Hora do show! Ravik. Wins. Ó, Ravik. Nota 10 bonito. Vamos ver o do Yuji. É o playtake do Yuji? Vamos ver a skin do Yuji. É o playtake do Yuji? PlayStation 1, PlayStation 1. Galera, pode floodando aí que eu tô vendo, tá? Pode floodar aí. Vamos ver do FZNZ aqui agora. Ó, do Yuji. Galera, as skin tá tudo nota 10, cara. Bonito. Uma mais linda que a outra. Vamos ver o próximo. Play, 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 play do Yuji. Nota 10 bonito. Quero mouse e PVB para sempre ganhar, pois vou tomara que ganha, tá? Caraca. Vamos ver o do Ivanildo. Galera, a skin mais criativa é ganhar Robux. Primeiro e segundo lugar, hein? Nota 10 bonito. Ô, Miguel, tem que ser o nick, Miguelzinho. Você não tá colocando o nick debaixo do arroba. É o do arroba, Miguel. Senão não dá pra ver. Vai ter vários Miguel, entendeu? O amor é tão lindo. Eu juro e você me ama. Não deixe apregar a chama. Do meu bem querer. Nota 10 bonito. O amor é lindo. Vamos ver o do Brack. Vamos ver o do Brack. Brack. O amor é lindo. Que fofos. Nota 10 bonito. Nota 10 bonito. Nota 10 bonito. Ó, que lindo. Muito bonito. Vamos ver o do Pietrão. Vamos ver o do Pietro. O que tem escrito do Pietro? Pietro vai estar escrito alguma coisa. Copia não é comédia. É por isso que eu confundi. Que eu achei que era o... Esse aqui é igualzinho do... É igualzinho do... Do Scorpion Vini. Igualzinho do Scorpion Vini. Tá explicado por que então que eu confundi o bagulho. Do Black já vi, já. Tá explicado por que eu pensei que tinha hackeado ele. Scorpion Vini. Eu vou falar pro Scorpion Vini. Vou falar pro Scorpion Vini. Ó, nota 10 bonito, hein. Vamos ver o do Billy agora. Vamos ver o do Bilad. Galera, não esquece o like, galerinha. Ó, do Billy, que da hora, mano. X vidros. X vidros. Da hora, Billy. Gostei. Que esvrido. Meu Deus. Galera que vai chegando. Se inscreveu no canal. Deixou aquele like. Nico Pires. Ó, tá 10 bonito. Vamos ver o do Brunão. Ó, o do Brunão também, cara. Se inscreveu no canal do Quicker Game. Ele é melhor em tudo, mano. Ele conversa com os inscritos, joga com os inscritos e ainda dá robux de graça. Ó, que bonito. Obrigado, Bruno. Ó, gostei também dessa roupinha aqui, mano. Juan, underline, entendo. Vamos ver o do Juan. Juan, eu não entendo. Pra quem é robux grátis? Pra quem quer robux grátis, se inscreva no canal do Quicker Game. Você pode ganhar de várias formas. Com concurso de skin e competição de Frank Frye. Ah, eu tenho o Billy antes de perder o rabo, porque o Deidara atropelou ele. Na minha skin saca, ele só é um ombro. Ai, meu Deus do céu. Ai, amor. Eu gosto de leite. Ó, Natal 10 bonito. Ai, meu Deus. Essa foi boa, hein, velho. Vamos ver o do André Gui 2012. André. Vamos ver o do André. Vamos lá, galera. De quem eu não vi? Floda aí, hein. Floda. Floda. Mano, é muito da hora escrever o sobre. Meu nome é Gui. Galera, vocês podem escrever coisas engraçadas aí, que eu leio no sobre também. Pode escrever coisas engraçadas aí, que eu leio no sobre também. O vô do Nicotis. No Cotis. Muito engraçado, não é, Billy? Nota 10 bonito, todos skins. Ó, essa, cara, muito top. Galera, tem mais algo que tem aqui. Vamos ver o do Rafa. Rafa Setsurt. Rafa Surt. Ó, do Rafa. Rindo, lindo, 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 lindo. Galera, não esquece o like, hein. Ó, tá bonito. Galera, não saiam da live. É isso, meu querido Miguel. Era isso aí, Miguel, que era pra aparecer. Isso, Miguel. Nota 10 bonita. Isso aí, Miguel. Agora entra no grupo. Que eu tenho que marcar seu nick aqui depois. Otávio Game Pro. Pode flodar, Miguel. Flode. Ô, Reinaldinho, eu já vi o seu, tá bom? O Deonadinho já viu o seu. Vou ver do Ed. O que que o Billy fica vendo? As vidas atropelam. Por isso que ele quer se atropelar todos os dias, né? Pra ficar vendo filme na TV. Boa tarde, Madalena. Tudo bem, Madalena? Como você tá, Madalena? Tudo bem com você, Madalena? Segue bem-vindo. Ó, nota 10. Bonito, gostei. Gostei dessa isquinha. Tudo bem com você, Madalena? Qual é a vida, Madalena? Beleza? O Scorpion Vini tava sentindo... Ai, meu Deus do céu. Nota 10 bonito, hein? Da hora, ó. Muito top. Tá, Madalena? Vamos ver o próximo. Galera, tem mais skin pra eu ver? Eu já vi o do Nicolas ou... Ah, não. Esse Nicolas, não. Esse Nicolas ainda eu não vi, não. Boa, da hora. Ela tá 10 bonito. Acho que eu tô com um negocinho na mão, cara. Que dói pra caramba. Vamos ver o do Godonite. A skin mais criativa vai ganhar uma... Predrada. Oi, gente. Sou o Godonite aqui. Meu nome é desse aqui. Vou agradecer muito. Eu vou ajudar com vocês. Ó, nota 10 bonito, hein? Muito top. Ivanilson, o seu eu já vi, tá bom? Não, não é coceira, não. É algum caroço que nasceu aqui, cara. Que dói. Se aperta, dói. Eu acho que é de tanto ficar mexendo no teclado. Ser youtuber não é fácil, não, cara. Já tô com... Já tô com a bunda doendo. Tô usando. Já tô com o bumbum doendo. Tô até com medo da hemorroida um dia. Vamos ver da Lucy daqui a pouco. Deixa eu ver do rapaz. Oi, Sarah. Verdade. Ô, ô, ô. Ô, Billy. Pega da... Do Sarah aí, fazendo favor. Senão eu esqueço o nick dela. O do Rafa aqui não tá dando certo, não, mano. Eu prometi que eu ia ver da Sarah, do... Ah, não tá dando dela, não. Vou ver da Lucy. A Lucy da vó brava. A Lucy tem a vó brava. Ó, ela tá 10 bonito. Vamos ver o Nicolas Dupão agora. Deve ter sido o rabo do William no seu braço. Eu também acho. Nicolas Serado Pão. Ih, tá errado isso aqui. Eu não vou ficar copiando. O cara não tá escrevendo, eu... Achei o da Sarah. Vamos ver o da Sarah se é bonito mesmo. Ih, cadê? Ih, guardião. Ih, guardião. Segue bem-vindo, cabeça de... Nota 10 bonito. Nota bem bonito. Acabei de ver, Billy. Obrigado. Ô, becão rir. Coloca separado o becão rir, senão é difícil a gente copiar. Você tem o... Por que comem iogurte e chocolate? Nota 10 bonito. Já vi, Billy. Obrigado. Caipano não existe, ó. Tá falando que não existe o caipano. Caiopano. Caiopano. Nasceu um... Nasceu um furicó aqui, ó. Furunco. É, pode ser furunco também. Eu acho que é. A sua prima não tá na live. Só vou ver de quem tá na live. Alguém que o celular tá sem bateria. Não pode... Não pode jogar. Ah! Tem mais alguém, galera? Já viu do Cross? Galera, tem mais alguém? Que eu não vi ainda. Então, Flávio do Nick Lohan. Já vi isso aí, Billy. Ó, o do Miguel aqui. Ô, Miguel. Vou marcar aqui já, hein. Ô, Belo Tiga. Você entrou? Você entrou no grupo, Belo Tiga? X Shadow. Aí, achei o Miguel. Esse é o Miguel. Esse é o verdadeiro Miguel. É você, Miguel? Esse aqui eu vou colocar aqui. Vou colocar lá pra poder... Aqui vou... É o seu, né, Miguel? Vou anotar a sua conta aqui, tá bom? Quick, fica jupando o braço e passa... Você é louco? Que nojo. Vou marcar você aqui. Você tinha ganhado cinco Robux. X... 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 Do... Eu acho que é um zero. É um zero ou um P, esse último do seu nome aqui? É um zero ou um P? Eu acho que é um zero. É um zero. Daqui a pouco eu verifico. Peraí que eu vou ver o do Guardião das Galácticas. O do Rafa não apareceu, Rafa. O seu pra mim. Ah, acho que agora tá certo o do Rafa. É zero, né, Luci? Não tá aparecendo. Eu não, seu louco. Xeracola, você quer que eu morro? Não tá aparecendo, Rafa. O senhor tá errado. O do Yuri, eu já vi. O do Yuri, eu já vi. Ó, nota... Eu chamei o cara... Obrigado. Ó, nota 10, bonito. Vamos ver o do Zack. Galerinha, daqui a pouco vai ter um sorteio, hein? Daqui a pouquinho vai ter um sorteio. Não tem... O seu nick não existe, ó. Não existe o seu nick. Vamos ver do Welton. O seu nick não existe. Cheira açúcar, depois bebe gusse, me passa a dor. Dói, mano. Tipo um carocinho. Parece que é um... É um caroço, mas você aperta, dói o bagulho. Nota 10, bonito. Bora logo. Ô, Billy, eu já vi a da Sarah. Cara, como você consegue escrever seu nick errado? Nota 10, bonito, hein? Bonitão. Beleza, galera. Eu acho que do Nicolas, depois eu verifico. Galera, vamos lá. De 0 a 10, que nota vocês dão no meu personagem? De 0 a 10, que nota? Seja sincero comigo, hein? Não, eu tô rindo. Ah, porque eu mereço 0, véi. Ah, meu! Bacon Hit, coloca aí então, tio. Cadê seu nick? Galera, entra no meu grupo, tá bom? Entra no meu grupo, tá bom? Tá bom? Já vi já a do Simon, Guardiola. Já vi a sua skin. Galera, vamos lá. Eu já vi, Guardiola, a sua skin. Galerinha, vamos lá. Pra mim, galera, pra mim, todas as skins foram bonitas. Mas, em primeiro lugar, eu vou dar pra Ratazana. Pra mim, a skin do Ratazana é bonita, galera. Nota 10. É assim, criativa. Ela é criativa, eu gostei. 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 Primeira skin aqui, ó. Ratazana. Pra mim, ganhou 6 Robux. Parabéns. Muito legal. Primeira skin que eu vi aí, velho. Vou fazer a doação dele, já. Tem, tem segundo lugar. Hoje eu vou pegar as skins mais, de cores mais fortes. Vou pegar as skins de cores mais fortes. Ganhou 6 Robux. Parabéns. Vai pra 1.468 aqui. No 3, 1, 2, 3 e... Aê, parabéns. Galera, em segundo lugar vai ser uma menina. Em segundo lugar vai ser essa mina aqui, ó. Achei muito legal. Hoje eu tô pegando de cores fortes. Essa aqui. Ganhou 5 Robux. Simples. Simples, mas eu gostei. Pra mim ela ganhou. 5 Robux. É a Sara. A Sara tá aí sim. Vamos ver se ela tá no grupo. Tá no grupo, Sara. Vou marcar seu nome aqui, Sara. Vou marcar seu nome aqui. Hoje é dia 27. 27 do 9 de 2021. O nome dela é Sara. Ali como tá a Sara. A Coca ganhou. A Coca ganhou. Sara. Galera, vai ter sorteio agora, hein? Vai. Luri. Nick dele é... E... Sara. E Sara. Cris. Cristal. Ganhou 5 Robux. Tá anotado aqui, Sara. Parabéns. Parabéns. Tá anotado aqui. Tá bom? Parabéns. Galera, vamos lá. Vamos começar um sorteio pra vocês. Vou fazer um sorteio aí.